é uma exceção? sim! até se inscreva direito! valeu, obrigada! onde estamos indo amor? mostra ali né? filma lá que vai mostrar alegria do lugar ai ó meu deus surfilende ganhei presente da moto alegria do gato tá beleza, não vale a pena porque eu acho que se não paga deixa aqui e tem que ir com as pranchas até lá é longe né vale a pena posso pagar com o QR Code? pode pagar com o QR Code crédito e débito é PIX eu consigo gerar também para débito é bom fazer um S do Sena assim para passar pela rua coloca lá no fundo direito tá beleza valeu, isso aqui é o meu reingresso tá tá beleza obrigado bom dia galera olha onde nós estamos ó pois então hoje um vídeo realizando aqui ó um sonho um sonho do Dada na realidade a gente a gente veio para cá sem intuito de filmar nada né? só curtir dois dias de descanso aqui no rosa dar um tempo para cabeça até começar a pauleira do verão agora hóspede, pousada e toda a função e aí do nada ai estamos aqui a cá estamos aqui então tá hoje depois nós vamos filmar todas as ondas do Rodrigo Dada que de cacetada no Faustão estamos chegando ansiosos aqui oh uma galera hein nossa troço é muito bacana vou passar essa bateria aí a gente paga 25 reais de estacionamento mas tu pode sair e entrar a hora que tu quiser exatamente e a sessão é 500 reais e 99 o acompanhante porque o day use aqui é 99 reais para adulto, para criança um pouco mais barato então quem vem como acompanhante tem que pagar o day use e eu que vou surfar eu só pago eu preciso entrar né? então eu só pago a sessão da onda peguei uma avançado vamos ver né? peguei um nivelzinho avançado não a plus, o avançado normal na verdade hoje a sessão é as 4 horas 4 e 20 4 e 20 se é 4 e 20 eu vou estar na água e para chegar antes para dar uma olhadinha ver como é que é curtir enfim né? aproveitar o dia uma galera aqui então galera hoje é esse preço né? mas não é a real do preço que eles cobram né? eu acho que está meio que numa promoção o valor é bem mais alto também é hoje é 20 de dezembro de 2023 acredito que em janeiro vai estar uma paulado os valores né? parece que depois de fevereiro não abre mais para o público só para quem comprou a cota de morador né? é por tempo limitado é por tempo limitado esse ticket para surfar quem não tem cota né? depois só quem tem cota tá ansiosa ansiosa para ver lá como é como é que funciona a gente vai mostrar tudo hoje vamos e é assim galera um pessoal bem selecionado pessoal com filho com criança carrinho bem de boa e aí tá surfilendo é e aí e aí e aí uns Gugu se permite se permite pai vamos presente da vida alegria do gato é bem peso é pranchinha entrando e saindo a galera se permite viver o extraordinário nível avançado cara, aqui com certeza já vi quase todo mundo que eu conheço já se for aqui então assim, é a experiência da vida é uma experiência única tem gente que vem porque tem grana tem gente que fez um cartão de crédito a gente ficou devendo a gente pediu para um amigo mas é um bagulho que vai ser para o resto da vida né ah, gostoso não, e é um valor gente hoje está um valor bem em conta né se tem Corona é porque tem Corona lá dentro né e aí e aí e aí e aí e aí e aí passamos aqui colocamos uma pulseirinha ó e agora com o QR Code do celular ele vai nos passar aqui na roletinha né e entramos então e aí vou passar o meu para eu conseguir passar e aí e aí e aí e aí e aí eu vou nas esquerdas nas esquerdas alegria do gato aí o pai vai aqui ó pote esquerdas olha só tem um pistão de skate não é uma pistinha de skate é uma pista de skate gente é muito legal porque tu paga 100 reais tu entra aqui e tu pode fazer um day use olha que chique quantos reais? 100 reais não é? 100 eu ia dizer 20 ah não 20 daí ia estar lotado né 25 a estacionamento imagina isso aqui em janeiro né meu Deus se hoje é 20 de dezembro já tem um movimentinho que eu vi assim de galera saindo e entrando tu imagina que vai ser isso aqui em janeiro ainda bem que a gente veio olha só olha a cor da água conhecendo junto com vocês aí olha só olha a cor da água olha a cor da água olha a cor da água olha isso Brasil olha só olha só olha só olha só essa é a prática, uma onda com a mão, tem que ser francha que show hein olha aí Isso, velho! Que lindo! Isso é uma boa onda! É inacreditável o cara ver isso, né? Eu não estou acreditando como vocês fazem isso, velho! Eu não estou acreditando como vocês fazem isso, velho! Eu sou o Guth! A esquerda aqui! A avançada! A avançada cruz! A avançada cruz, é! Então o meu irmão esquece um pouco rápido demais! Olha o Bocão! Olha o Bocão! Cara, o Ricardo Bocão! Olha o Bocão! Olha, tem a manha! É regular, né? É! Olha só! Um barrel, um barrel! Olha aqui como o turbo tem que segurar! Pode acelerar! Aqui já tem que atrasar! Ele não conseguiu nem me pegar a turbo até agora! Nem conseguiu! Olha! Olha que claro! Não estou acreditando nisso! Obrigado! Não estou acreditando nisso, velho! Não estou acreditando nisso! É o dia mais feliz da minha vida! Bora! Não estou acreditando nisso! Gente, parece uma praia! Olha isso! É um negócio sensacional! E eu acho que cada tipo de onda tem um tipo de Lycra, né? Tem umas equipezinhas ali, tem um pessoal de amarelo, outros de rosinha! Eu acho que essa amarela é avançada! Intermediária acho que é! Intermediária acho que é! E aí Eu acho que é muito difícil, né? A CIDADE NO BRASIL Agora vamos comer aquele açaizinho, né amor? Vamos forrar o estômago, botar um pouquinho de energia para ter força para a safada A galera pega as espreguiçadeiras, deixa as coisinhas para entrar no mal e sem banco E era isso Não, o negócio é diferenciado, né? Muito legal Cara, eu estou me sentindo como se eu tivesse viajado para gringa para cair em bale agora Daqui a pouco eu vou cair em bale, um do ato Claro, não por tamanho de onda, mas eu digo Estou com um ticket para se formar uma onda perfeita, né? Sim E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui vem a onda Ali O tubo é meio fake mesmo, que nem ele disse, ó É tubo de boca, ó Não fecha? Não fecha Não fecha, esse é Tem 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 E essa vibe, amor Meu Deus do céu Esse é o Brasil que eu quero A galera do sul que é demais, né? Olha só Ali a direita quebrando, perfeito Vamos comer um assadinho, né? Preparar para a sessão Então galera, chegando a hora, ó, da sessão, Rodrigo Dadá Chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora Quem tá lá? Parece aqueles surfistas da WSL que quando tá na área ali só os competidores, sabe? Só os competidores, né Concentrado, fazendo cara de concentrado Concentrado, aham Tô indo lá 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 a galera chegando porque tem até onda de noite, né? que lugar, velho! que lugar, velho! e aí 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 a próxima série lá 43 segundos aí e aí e aí o barulho da o barulho que já fica esperto aí a primeira é fake e agora olha a sugada e lá atrás já tem que mexer olha a sugada olha agora quem tá até o terceiro já tem que ficar te mexendo lá olha a chupada agora, olha a chupada pra trás que legal, né? mas dá um medo muito legal, né? muito legal, né? eu tenho muito medo é, dá medo, dá medo porque é uma onda muito grande e aí 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 Obrigado.